A lei, na verdade, não traz muita novidade. Se tentou restringir alguma parte do trabalho, tanto da polícia quanto do Poder Judiciário, do Ministério Público, sobretudo restringindo a divulgação das imagens de presos ou de investigados, ou dando uma publicidade em relação a essas pessoas. Esse artigo especificamente foi vetado pelo presidente da República, esse veto foi mantido pelo Congresso Nacional. E, basicamente, o que a legislação traz, o que a crítica, basicamente, dos operadores do direito, de todos os envolvidos nessa persecução penal, é que nós temos vários tipos chamados abertos, ou seja, não há uma taxatividade na conduta especificada ali nas normas. Então, o que traz uma insegurança durante não só a atuação desses operadores, como também no próprio julgamento ou decisões envolvendo a conduta de certas autoridades. Mas não há qualquer restrição ao trabalho da imprensa. A imprensa pode continuar a divulgar tanto o nome dos investigados, a imagem dos investigados, dos presos, a própria polícia, desde que não constranja, mediante violência, grave ameaça, não exponha de maneira a ridicularizar a figura do investigado ou do preso, mas também não está proibida de divulgar nomes. Há um equívoco por parte de alguns setores, achando que há uma restrição total nessa questão da divulgação, tanto do nome dos presos ou dos investigados, quanto de suas imagens. Doutor, então a gente pode precisar aqui que o trabalho da polícia não será afetado com essa lei, tanto quanto da imprensa também. Exatamente. Sobretudo da imprensa. A imprensa tem a sua garantia constitucional de informação, de liberdade de imprensa. Jamais o legislador poderia afrontar dessa forma essa liberdade, tanto de informação como a liberdade de imprensa, que é imprescindível, sobretudo, para a nossa democracia. Agora, o artigo 14, que foi vetado no projeto de lei, da lei aprovada no Congresso e vetado pelo Presidente da República, e o veto, como eu disse, foi mantido pelo Congresso, é que realmente causava uma restrição, mas também não era direcionada para a imprensa, porque as pessoas que praticam os atos de abuso de autoridade são autoridades e agentes públicos, demandam uma qualificação específica para a prática desse crime, e não era direcionada à imprensa de maneira alguma, mas haveria, obviamente, um prejuízo para a imprensa, principalmente para a imprensa relacionada à investigação, à seara e policial. Por exemplo, em alguns trechos ali que o senhor chegou a destacar, inclusive, como interpretativos desses alguns artigos ali, acaba gerando uma certa dúvida. Isso pode representar uma coação ao trabalho realizado pelo agente de segurança no momento do processo? Gera, no mínimo, uma insegurança jurídica, de como trabalhar com determinadas situações, e o operador, todos os atores envolvidos na persecução penal, não pode trabalhar de forma insegura, ele tem certeza de que seus atos estão baseados na legalidade ou não. Então, a crítica que se faz, basicamente, a alguns artigos é isso em específico. Mas grande parte dos artigos nocivos, a atividade tanto da Polícia Judiciária, da Polícia Militar, do Poder Judiciário e também do Ministério Público foram vetados pelo Presidente da República e esses vetos, em sua maioria, não foram derrubados pelo Congresso. Só para deixar bem claro, doutor, para quem está nos acompanhando agora, a situação envolvendo a criminalidade, o trabalho continua intenso, as leis continuarão a ser aplicadas contra aqueles que infringem, né, doutor? É, há uma tentativa, obviamente, de parcela do Congresso Nacional em dificultar o trabalho das forças policiais, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Nós sabemos bem por quê. Porque parcela significativa desse Congresso Nacional está envolvida em práticas criminosas, são investigados, processados, né, e são os nossos legisladores. Então, há um alerta, obviamente, que se faz à população de que, no momento de se eleger determinadas pessoas, determinados parlamentares, se escolha, efetivamente, aquele que tem uma ficha limpa, aquele que tem um passado correto, né, que não pode haver qualquer suspeição na conduta desses agentes políticos. Então, há uma necessidade aí dessa parcimônia da população, no momento do voto, porque amanhã são eles, esses legisladores, que vão estabelecer aí normas relacionadas não só às investigações, como qualquer outra legislação que possa trazer prejuízo ou benefício para a sociedade. Obrigado. Obrigado.